Bom meninas, tudo bem com vocês? Olha, vou falar pra vocês a hora que eu tô gravando esse vídeo Vou até falar um pouco mais porque a Helena tá dormindo São meia noite É, não dá pra ver o meu telefone, tá gravando São meia noite e pouca já Tô gravando antes que meu marido chegue do trabalho E eu vou ter um vídeo muito, muito, muito especial Que é um vídeo de comprinhas pra encomendas, meninas Que felicidade Não imagina a felicidade que eu estou Depois do aniversário da Helena Fili tive encomenda de duas pessoas Uma no tema piquenique da Mônica Da turma da Mônica E a outra no tema dos heróis Mas a que tá certa mesmo é a da Mônica, tá? Que a menina já me depositou o sinal A lembrancinha dela é o quê? É um potinho com biscoitos que eu vou pôr dentro E com o potinho personalizado Ela me encomendou 30, tá? E eu vou estar gravando pra vocês É uma lembrancinha bem bonitinha E bem baratinha, tá? E a outra dos heróis É duas caixas cenário E seis cofres do alto E seis porta-lápis, tá? Essa é a encomenda dos heróis Sendo que é dos heróis Mas é a moça que é mais focada no flash Porque o filho dela gosta mais do flash Então eu vou estar mostrando aqui Algumas coisinhas que eu comprei Pra estar compondo essas encomendas, tá? Então vamos lá Primeiro eu vou mostrar uma coisa Que não tem nada a ver com a encomenda É esse bloquinho aqui De organização semanal Que eu comprei lá no caçula, tá? Vem 52 folhas Ele é assim, ó, meninas Ó, assim, ó Eu já até escrevi algumas coisas aqui Pra me tentar, né? Me organizar na semana Vamos ver se eu vou conseguir Meu marido disse que não Mas vamos ver Aí agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei no caçula Eu comprei esse aqui no caçula Foi cinco reais Eu comprei isso uma vez Já tem um tempo Aí depois eu fui lá e comprei outro Tô até com a matinha aqui Esse aí do caçula Esse caderninho Foi... O bloco foi... Ih, eu pensei que era quatro e pouco Não, sete e cinquenta Caro, hein? Sete e cinquenta, tá bom Aí, pra uma dessas encomendas A Helena tá querendo acordar Tá se mexendo muito Pra uma dessas encomendas Eu comprei essa caixa aqui, ó Que ela é dez por dez, tá? Dez de largura por dez de comprimento Ela foi, a caixa de MDF Foi dois e setenta essa caixa, tá? Eu só comprei uma Porque a encomenda da moça É uma de MDF E uma de... E uma lata Aí lá também, meninas Eu comprei Olha, você sabe que a gente é mãe Fez esteira doida Eu já comprei coisa pro aniversário da Helena Mas do ano que vem Mas não vou dar spoiler do tema Porque eu já sei o tema, né? Olha como eu sou doida Mas isso aqui eu posso mostrar Porque não tem nada a ver com o tema Eu comprei esse número três de madeira, tá? Eu comprei três unidades E o número três Foi... Foi dois e... Dois e trinta, não Foi... Dois e trinta É, dois e trinta Cada número Ó, ele é o número três Não sei se tá aparecendo errado Aqui assim, eu acho Não sei como que tá aparecendo pra vocês Aí eu comprei três Aí lá também Eu comprei Essa passamanaria de pompom Amarela Com dez metros Essa passamanaria Foi... Foi nove e oitenta e nove Com dez metros, tá, meninas? Eu comprei no amarelo E comprei no vermelho Também nove e oitenta e nove É... Eu gostei porque Eu comprei pro da Mônica Sendo que serve também Pros heróis Ainda mais pro flash Que é amarelo e vermelho Aí comprei dessa daqui também Que ela é bem fininha Eu vou abrir aqui Porque não dá pra ver assim Na embalagem dela Ela é assim, ó, meninas Aqui, ó Ótima pra... Pra dar acabamento, tá? Eu comprei dessa... Eu comprei dessa na vermelha e na amarela Tá? Tá? E na amarela Na vermelha e na amarela O pompom no vermelho e na amarela E essa daqui Foi... Foi cinco e quarenta e seis Essa daqui, cinco e quarenta e seis Agora pro tema também do piquenique Que eu comprei Que eu comprei essa fitinha de xadrez, ó No vermelho Que eu achei super a cara do tema E ela vem dez metros Vem dez metros E essa fitinha de xadrez Foi três e sessenta Essa daqui É do Uber A espessura dela Nem tá dizendo aqui, meninas Mas provavelmente é de dois centímetros Um centímetro a espessura Essa tá dizendo que é dez metros E comprei esse gripir aqui, ó No amarelo, tá? É um gripir de poliéster, tá? Ele não é de algodão Ele é de poliéster Então ele é mais baratinho Ele foi dez reais e seis centavos, tá? E vem dez metros também Esse dá pra vocês verem direitinho Aí por último, lá no caçula Eu comprei essas duas fitas de gorgurão Tanto a vermelha e a amarela E a fita de gorgurão Foi quatro e noventa Quatro e noventa O pacotinho com dez metros Ah, e lá no caçula também Eu comprei Eu comprei Esses dois pisca-pisca aqui, ó Aqui É que eu vou desmontar ele Pra tentar fazer uma caixa cenário Inspirada da minha amiga Luizy, tá? Aí ele é assim, ó, meninas Que ele pisca aqui Eu comprei só pra desmontar mesmo Isso aqui eu não vou usar É só pra pegar o bagulhinho de dentro mesmo E foi um e noventa cada Eu comprei dois Aí no caçula, meninas Foi isso no caçula Aí no xing-ling ali perto Do lado do caçula Mas desde duas lojas depois do caçula Eu comprei um isqueiro Porque o meu tava acabando Pra me dar uma selada nas minhas fitas Foi um e cinquenta Dois reais esse isqueiro E comprei, meninas Esse ledzinho aqui Que a minha amiga Luizy Usou também na caixa cenário dela Vou deixar o canal dela aqui embaixo, tá? Ela tá nos preparativos da Lulu No tema confeitaria Não, no tema sorveteria Da Lulu, tá? Ai, meninas Ela tá fazendo tudo no branco e azul A coisa mais linda, mais linda Já vi uma mulher pra não gostar de rosa? Luizy Não gosta de rosa Mas já eu sou apaixonada por rosa E ela não gosta de rosa Então ela tá fazendo azul e branco Tá ficando a coisa mais linda Se vocês entrarem lá no canal dela Vocês vão ver Cada caixa perfeita que ela fez Você não tem ideia Então entra lá E já vai ver os vídeos dela, tá bom? Aí ela pagou dez reais, eu acho Nove e pouco na ledzinho Eu achei no xing-ling por seis reais Olha assim, meninas Ele tem um negocinho aqui que liga, ó É o fio de led, tá? Então eu vou estar tentando fazer uma caixa de cenário Vamos ver qual que vai ficar mais bonitinho Esse ou o outro, né? Ai, nesse xing-ling também Nesse xing-ling também Eu comprei essas frutinhas aqui Eu comprei Foi um e cinquenta cada frutinha Porque o tema da menina É do piquenique Aí As frutinhas têm tudo a ver com o piquenique Sendo que eu achei muito grande pro potinho Aí meu marido falou assim Ellen, faz com biscuit Aí eu vou estar fazendo umas frutinhas de biscuit Aí talvez eu não vou estar usando essas frutinhas, tá? Mas foi mesmo o xing-ling do led Aí agora lá no pote de embalagens Na loja de embalagens Qual a loja? É Não, é essa daqui Não, é essa daqui É a loja Depósito das Essências, tá? Eu comprei Esse Esse potezinho aqui, ó Minas, ó É bem grande, ó Cabe bastante biscoitinho Vai ficar com ele a mais linda Ele me custou Eu comprei Trinta e duas unidades Ele foi um e dez Esse potinho, tá? Um e dez Deu trinta e cinco reais e vinte centavos De potinho Eu comprei dois a mais, né? Porque a gente nunca se sabe Eu ia trazer até mais Porque é bom ter guardado, né? Mas não tinha Tinha o frasco Mas não tinha a tampa Então Então tá aqui, ó Trinta e duas unidades Agora por último de compras, meninas Eu comprei lá na Rio Mais Brinde É uma loja que tem aqui de festa Aqui em Bambu Eu comprei Pra tá fazendo a encomenda Brinde Heróis Eu comprei Dois Dois porta-lápis Eu falei pra vocês que são seis Mas devem estar fazendo um teste Tá? Pra mostrar pra moça Como que vai ficar E eu vou dar de brinde pra ela Esse teste Aí eu tava pensando Em juntar Assim, ó Fazer um porta-lápis grandão Tá vendo? Mas É... A caneta vai sumir aqui dentro Aí eu acho que eu não vou fazer assim O cofre tudo bem Mas a caneta Eu acho que vai ficar estranho Se eu ficar Se a caneta sumir dentro do pote, né? Aí meu marido falou assim É, né? Vai ficar estranho Aí eu comprei dois porta-lápis E dois cofres O porta-lápis O porta-lápis foi um e dez Cada um E o cofre Ah, o cofre foi um real Tá? Aí lá também eu comprei Esse tubete do número dois Pra minha amiga Luizy Tá? Aí eu comprei de tampinha azul Foi nove e noventa Com dez unidades Tá? E lá também Eu comprei, meninas Esse cortador Do flash Do símbolo dele Pra mim tá fazendo aplique de biscuit Tá? E ele foi O cortador Foi sete e cinquenta Esse cortadorzinho aqui Comprei duas massas de biscuit Ó Uma vermelha e uma amarela Foi dois e sessenta Cada uma Comprei mais uma cola de silicone Porque essa aqui é das melhores Até bem melhor do que a Tecbond De silicone E vem mais quantidade Mais barata A cola eu paguei Paguei quatro e noventa Cinco reais E por último Eu comprei esses dois cortadores Esses dois moldes de silicone Tá? Que serve pra mim tá Às vezes vários temas De biscuit Aí eu achei esse aqui De borboletinha Olha Mini borboletinha Pra tá fazendo detalhe Algum aplique Alguma coisa No tema de jardim Bosque Essas coisas Foi três e cinquenta E comprei esse de âncora Que foi três e cinquenta Também Pra mim tá fazendo Do fundo do mar Que eu falei pra vocês Tá? Mas o fundo do mar É uma outra coisa Que ainda falta acertar Alguns detalhes Por isso que eu ainda Não comprei nada Tá? Então meninas Essa foi a minha Com o brinde de hoje Na loja do brinde Deu um total De trinta e cinco e vinte e oito Tá? Um total de trinta e cinco e vinte e oito No caçula Deu um total De oitenta e nove e trinta e seis centavos Aí aqui uma coisa Que eu não mostrei pra vocês Vou mostrar aqui agora Foi um chinelo Que eu comprei pra mim Porque a Nikita Comeu meu chinelo Aí eu tava sem Aí eu peguei Tava dez reais Aí ficou em Oitenta e nove e trinta e seis Tá? Que eu comprei E na loja da essência Deu Oitenta e oito e quarenta e cinco Por quê? Meu marido aqui comprou Uma essência de perfume Pra ele fazer um perfume pra ele É... Comprou duas Duas... Duas... Um vidro Pra ele de... Pra botar o perfume E duas pastas de... Três pastas de... De carro Aí deu esse valor Porque meu mesmo aqui Só foi trinta e dois reais Não Trinta e cinco e vinte, tá? Então foi isso que deu Nas minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá meninas? Eu vou vir mostrando O... Como vai ficar Como eu personalizando as coisas Como vai ficar Como eu mostrei pra vocês Eu tô pretendendo Voltar a vender meus doces Então eu já fiz um brigadeiro No dia nenhum ali Amanhã eu vou enrolar Que eu também tô gravando O vlog pra vocês, tá? Se vocês tiverem alguma Sugestão de vídeo Vocês deixem aqui embaixo Nos comentários Porque o segmento do meu canal Meninas É de festa Sendo que A minha filha Eu só tenho uma Então é só uma festa por ano Sendo que tem as festas Dos parentes Dos filhos Dos meus primos Essas coisas Que eu vou estar trazendo Aqui pro canal também Mas eu tô com o pensamento De trazer um... Uma espécie de quadro Pro canal É... Mostrando Fazendo pelo menos Duas vezes no mês Um personalizado De um tema específico E nisso Eu vou precisar Da ajuda de vocês Escolhendo o tema O tema mais votado Sabe? Pra me estar trazendo Pro canal Que aí eu acho Que isso vai estar ajudando A vocês Ao tema Específico De cada uma Pra mim não tá só Fazendo coisas Relacionadas Às festas Que eu vou fazendo Tá? Então qualquer coisa Vocês deixem aqui embaixo Nos comentários Algumas ideias de vídeo Sugestão de vídeo Sugestão de tema Porque isso vai ser Uma... Tá nos meus planos Pra começar em março Tá? Nem que eu faça O primeiro em março É... Outra coisa Eu não esqueci do sorteio Eu vou fazer o vídeo especial Falando do sorteio Pra gente atingir Mil inscritos Pra mim tá fazendo O sorteio Dos paninhos bordados Do painel redondo Do rolinho de jujuba Dos paninhos de... De tecido, tá? Eu tô esperando A máquina da minha mãe Chegar do conserto Porque tava ruim Tá? Ainda não chegou Ó, se vocês viram O coitinho da Helena É que ela tá girando Aí a cama É... Ainda não chegou A máquina da minha mãe Então é isso Meninas Eu conto com a ajuda De vocês A colaboração de vocês Eu tô muito feliz Muito, 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 muito Vocês não têm noção Do quanto Tá? Então se vocês gostaram Do vídeo Deixa o seu like Não se esqueça De se inscrever no canal Meninas Que ele tá me ajudando Muito na divulgação Do vídeo Pro YouTube Mandar pra outras pessoas Se gostou Deixa o seu like Deixa o seu comentário Aqui embaixo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau